Música Muita ansiedade e animação marcaram a chegada da tocha olímpica a Nápoles no final da tarde de quarta-feira dia 4 de maio. Foi na avenida universitária que os anapolinos se concentraram para receber a chama e acompanhar o início do revezamento. Ela chegou por volta das 7 horas da noite com uma grande festa. Foi dada a largada para o revezamento da tocha olímpica. A Nápoles é uma das 15 cidades do estado de Goiás a receber a chama. Ao todo, 55 pessoas vão percorrer o percurso de 11,4 quilômetros até o parque Ipiranga carregando o símbolo olímpico. Este é um momento histórico para a Nápoles e que ninguém quis perder. Ninguém queria perder a festa e muitos vereadores fizeram questão de participar do momento. O presidente da Câmara Municipal de Anápolis falou sobre o evento histórico para a cidade. Nós estamos aqui com a Câmara Municipal, temos vários vereadores aqui nesse momento, prestigiando nesse momento, como você falou, momento histórico, momento único. E a Nápoles está sendo muito prestigiada por ser uma das primeiras cidades a receber a tocha. E a cidade, e festa, nós viemos para cá, nós vimos uma movimentação em todo o trajeto dela, temos muitas pessoas. Então, quer dizer, não é só a Câmara Municipal, é a Nápoles inteira que está em festa, em agradecimento a essa oportunidade única. Dificilmente, eu acho que nós não teremos uma outra oportunidade de comemorar novamente a passagem da tocha olímpica por aqui. Então, eu acho que nós temos que aproveitar, assim, a Nápoles tem que curtir esse momento e é isso que a população está fazendo. Pelo menos o que nós estamos vendo aqui, aguardando a tocha, a movimentação de estudantes, de famílias. Então, quer dizer, a imprensa está em peso aqui também e nós, vereadores, isso aqui fazendo, marcando a nossa presença também, prestigiando esse momento histórico para o município de Anápolis. Três alunos foram muito sortudos. Eles estudam no Colégio da Polícia Militar de Goiás, na Unidade César Toledo, no bairro Alexandrina. Através de um concurso de redação, foram escolhidos para receberem a tocha. A Duane foi a primeira napolina a colocar a mão no símbolo olímpico. A gente fica feliz que é um momento histórico, é muito importante. A gente se sente honrado em estar aqui. Nós fizemos uma redação, nós do CPMG, alunos acima de 13 anos. E três foram escolhidos para conduzir a tocha. Aí, eu e a Maria somos da mesma série até. Fomos escolhidos, nós tivemos que passar a redação a limpo e nós fomos escolhidos. E assim começou a festa. De rua em rua, condutor por condutor, a tocha percorreu a cidade até chegar ao seu destino final, o Parque Piranga. Lá, muitas pessoas esperavam ansiosas para ver o fogo. O vereador Hamilton Filho, que também é vice-presidente da Câmara Municipal, comentou sobre a festa. Celebramos a Anápolis hoje, uma festa do esporte, do esporte mundial. A Olimpíada significa união, significa luta, significa superação. Fico muito feliz de estar aqui hoje e muito feliz de ver a Anápolis ser a cidade, sede da celebração da tocha olímpica. Então, hoje é um dia histórico para a cidade de Anápolis. Um evento que nunca aconteceu na América do Sul. E a Anápolis é privilegiada, o povo de Anápolis é privilegiado. E que sirve de incentivo para que nossos jovens possam dedicar mais a práticas esportivas. Bastante emocionado, o último condutor da tocha olímpica chegou ao palco principal do evento. Algumas autoridades, como o prefeito João Gomes, acompanharam o momento em que ele ascendeu a Pira Olímpica. As pessoas gritaram de emoção e aplaudiram muito. Eu estou vendo com muito orgulho, muita felicidade. E fui falando o tempo todo para os meus filhos, que é um momento único para eles guardarem isso na memória. Que mesmo que eu não esteja aqui com eles, foi uma oportunidade única que eles tiveram junto a mim. E ver isso o mundo inteiro viu, essa imagem. E que eles guardem isso para sempre, que é um momento único e que nós vamos aproveitar e guardar para sempre. Um evento importante para nós aqui de Anápolis. Está prestigiando esse evento e torcendo pelo Brasil. Tomara que a gente ganhe muitas medalhas de ouro. Mas tudo o que é bom dura pouco. E foi hora do fogo seguir sua trajetória. O comitê olímpico que organizou o evento colheu um pedacinho da chama para mostrar que a tocha olímpica nunca é apagada. É esse lampião que a leva a percorrer o mundo todo. A Pira foi apagada e os arcos, outro símbolo das Olimpíadas, inaugurado no Parque Piranga. Depois dos fogos de artifício e toda comemoração, a chama seguiu para a capital de Goiás, Goiânia. De lá partirá para outras cidades até percorrer todo o país e chegar ao seu destino final, Rio de Janeiro. Em agosto a veremos de novo pela televisão. Quando mais uma vez será acendida a Pira Olímpica, que dará início aos Jogos Olímpicos 2016 no Brasil. A Pira Olímpica